Olá, investidor. Eu sou Olivia Alonso, sou CEO da Monet e eu estou aqui para te contar uma novidade. E você só vai ter a ganhar com ela. A Monet ganhou agora um baita sócio. A AQI Investimentos acabou de comprar uma participação na Monet. Com isso, a gente ganha aqui mais tração e mais força. E você, investidor, vai ganhar muito em experiência de qualidade com os seus investimentos. A Monet e a AQI juntas querem facilitar ainda mais a sua vida de investidor. Com as melhores recomendações e a melhor assessoria de investimento. Tudo para você, no seu tempo, como você quiser. Você precisa saber onde investir seu dinheiro, como investir, quando realizar seus lucros, quando manter o investimento lá, se vale a pena essa renda fixa aqui, ou sei lá, quais as melhores criptos para ter agora. e a melhor carteira de ações, fundos. Ou se você quer conversar com o assessor para tirar dúvidas. Tudo isso você tem. Com transparência, com leveza e com qualidade. A Monet mantém a sua forma de recomendar ativos. Com independência e objetividade, ali de forma direta, em vídeo. Você vai ter o conteúdo aprofundado da Monet, via streaming, de forma personalizada. E vai poder investir com facilidade com os profissionais da AQI, também do seu lado. A AQI, ela é o maior escritório de agentes autônomos do país. E eles vêm revolucionando a forma de cuidar dos clientes. Em breve, a AQI vai ser corretora também. E você vai poder investir nas nossas recomendações da Monet, com um clique via AQI. Mas você também vai poder investir pela corretora que você já usa. Aqui você é livre. E a gente quer facilitar a vida para você sempre. Por isso, a gente está investindo também em tecnologia, para simplificar a sua vida de investidor. Juntos, a gente vai estar todos os dias aqui, trabalhando para cuidar do seu patrimônio. e para o seu dinheiro render mais. Então, seja muito bem-vindo a uma nova era dos investimentos, onde a sua experiência vai ser incrível e só vai evoluir e melhorar com o tempo. Um grande abraço.